Oi, eu sou o Pendinho, vocês bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Bad Wars e hoje eu estou aqui junto com a Jamile. E aí, galera, beleza? Aqui é a Jamile e estou com a Matic. Pela primeira vez aqui a Jamile, Bad Wars e tudo. Então vamos lá. Nossa, eu sou muito nobe. Calma, a gente pega o jeito. Relaxa, eu também desaprendi. Ai, eu quero ouro. Nossa, eu falei tipo, ai, eu quero ouro. Parece a mulherzinha do Google. Não, gente, o canal da Jamile vai estar aí na descrição, então eu quero que todo mundo se inscreva lá, que está super legal. Isso mesmo, galera. Se inscreva nos dois canais, hein? Natasha Panda e Jamile Games. Tudo bom. Lógico, fazendo propaganda aqui. Fazendo propaganda. Eu quero sete ouros, porque eu quero... Isso, isso. Isso, isso. Aí, você vai, Natasha já se vai formando ali, cara. Claro, tem que ter... Nossa, que medo. Jurei que era uma pessoa de outro time. Tá, ok. Aí, eu não gosto de fazer ponte, porque tipo, eu sempre caio. Acontece, acontece. Relaxa. E agora o que eu faço? Shift. Largo meu dedo ali na hora. Largo meu dedo. Tá, ok. Eu vou pegar uma coisa dessas, pra eu poder quebrar a cama. Então, vamos lá. Já tô no meio aqui, Natasha. Já? Já. Eu não sei pra onde que eu vou. Se eu vou pra azul... Tá, tá todo mundo com cama. Acho que tem que proteger mais essa cama. Eu vou proteger essa cama. Aham. Tá muito, muito, muito sem nada. Ai, ai, ai. Bate, bate, bate. Que isso? Morri. Vai. Vai pro meio. É verdade, né? Eu devia ter começado pelos lados, que dá pra melhorar melhor. Ai, deixa eu comprar esse negócio, mais um pouco... Aí, pronto. Agora bota esse negócio aqui. Ó, o cara já fez a ponte aqui, ou foi você? O quê? Eu não. Fizeram. Tô louco. Eu vou colocar madeirinha. Madeirinha é muito bom. Já sabe como correr rápido, Natasha? Claro. Não sou tão burra. Não, que isso. Não tô chamando, não. Só pra ensinar uns troquezinhos de mines, né? É. Nossa, gente, eu tô muito viciada. Eu tô muito viciada nesse jogo aqui de Bad Wars. É, muito bom. Ai, que medo. Que susto. Pensei que era outra pessoa já. Ó, o outro ali tacando tudo. Ué, eu. Eu acho. Tô tacando aqui. Taca as lãs aqui e vai. O lã. O lã é ruim. Quebra na hora. Tá, agora eu quero ir pra algum lugar destruir camas. Vamos pra amarela. Vamos lá. Eu super confiante, né? Vou juntar o zaninho aqui que eu vou com você. Eu super confiante que vou matar alguém. Misericórdia, tem um ser aqui. Jamile. Jamile. Tá lá, Jamile. Eu vou tirar a pele. Calma aí. Vai, mata, mata, mata. Matei. Cadê você? Ô, louco. Ele tá achando as kills. Ai, meu Deus. O bonde tá reunido. Eles tão olhando pro menino lá, mas eu tô aqui. E ele tá lá. Vamos embora. Você distrai ele matando-os e eu vou lá pra cama. Pode ser? Tá. Tá, vai, 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 moça. Beleza. Vai na frente. Vamos lá. Eu sigo o bonde. Ah, quase caí. Ai, meu Deus. Deu abelho, trouxa. Ai, que lixo. Tem uns vidros. Que lixo. Faz tempo que eu não jogo esse jogo, cara. Ah, tinha uns vidros ali, uns trecos. Ah, qual é, véi? Só por quê? Não gostei. Ah, agora eu vou ter que esperar mais um ano aqui juntando. Ah, ninguém me deixou nada aqui. Nossa, nenhum presente. Nenhum presente. Vai mandando aí os gift. Os gift card. Tudo bom, Jamile. Tudo bom. E, gente, pra quem não sabe, a Jamile, eu conheço ela desde criança. Sim. Não é mesmo? As bagunças, as artes. Na escola. Muito bom. Meu Deus, dá até medo de lembrar. Fazer o quê? Ai, eu preciso de mais ouro. Eu preciso de... Aí, vai. Vem, ourinho, pra mim. Cadê a senha? Eu tenho dois gold aqui, ó. Ah, obrigado por aparecer na minha vida. Aí, peguei. Agora eu vou... Eu sou um anjo, né? Eu sou um anjo. Lógico. Uma loura linda. Alemã. Eu vou voltar lá no amarelo. Nossa, tem alguém tretando lá. Ou eu vou pra azul. Ou eu vou pro amarelo. Eu vou pra azul. Eles aqui, então. Eu vou pra azul. A dúvida de Natasha. Ah, tu tá aqui. Oi. Tá aqui, ó. Eu fui pegar a Dima. De mamante. Eu tô indo... Meu Deus. O que que eu tô indo fazer? Ah, não tem como eu ir pra lá. Estão fazendo... Ah, eu não tenho bloco. Não tenho bloco. Broquinho. Tem um amarelo vindo pra cá? Ah, não. Ele tá só trouxeando lá mesmo. Trouxeando. Trouxeando. Coitado. Cadê? Cadê? Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou pra lá. Ah, eu subi da louca. Ah, não. Destruíram. Ai, volta. Não vai ruxar sem eu, Natasha. Onde é que você tá? Eu tô aqui, ó. Eu não fui pra lá. Tu tem bloco? Tenho. Tá, então bora. Só deixar eu não cair aqui, né? Porque é... Ai, Jesus. Eu sou parkureira. Vamos pra lá. Sou vira louca. Vamos pra lá. Me dá bloco, me dá bloco. Deixa eu... E contra o quê? Obrigado. Nossa, deu 500 blocos aqui. Meu Deus. Essa dá contra o quê? Daí... Dropa tudo. Ai, não sabia disso. Aqui, ó. Vamos subir. Eu ia dropar um por um. Eu tô com medo de tacarem um arco aqui. O arco não, a flecha. É só proteger aqui, ó. Dos ladinhos aqui, ó. Ai, meu Deus. Daí não acerta. Eles estão de olho? Não é nada. A gente vai por cima aqui, mano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Jami. Do céu. Calma, Natasha. Segura minha mão. Segura minha mão. E vai. Tu tem uma mão quadrada. Não é muito bom. Ai, Jami. Ai, eu não sou arriscada. Nossa, tem um negócio ali por cima. Também, mas ok. Ai, meu Deus. Pode vir. Vem, 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 vem. Ai, vai. Tu treta com carinha e eu quebro cama. Beleza. Ai, meu Deus. Meu Deus. Vamos lá, Natasha. Coragem. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Já deu, Jamila. Já deu. Vamos, vamos. Vamos pra garantir, né? E agora? Vai, vai, vai. Ah, só dou um gole aqui, velho. Mateu o gole. Vem cá. Quebrei a cama. Boa, 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 boa. Ah, morri. Matei um, matei um, matei um, matei um, matei um. Caraca, Natasha, tá podendo, velho. Vem, vem. Calma, que time que eu sou? Eu sou vermelho ou sou azul? Não, eu sou vermelho. Você é vermelho lá atrás. Tem um azul indo aí. Tem um azul indo aí. Nossa, aqui? É, tá indo aí. Ele passou a trepe. Misericórdia. Mata a gente. Morreu. Morreu. Tá. Morreu, morreu. No azul tem só um. Tá, agora eu não tenho. Não, foi eliminado agora. Tá, eu vou pro verde. Tá, eu vou comprar uma maçã dourada. Ai, tem um amarelo vindo aqui. Socorro. Socorro, Jamila! Ai, matei, matei. Ai. A taxa que tá podendo, hein? A matadora. A taxa dos poderzão. Tá, eu não sei se eu vou pro verde sozinha, não. Calma aí que eu vou comprar mais maçã. Ou se eu vou pra amarelo. Eu não sei. Ó, o carinha quer vir aqui, mas eu vou matar ele. Eu vou te matar, Devil. Ai, eu morro. Vem. Vem, 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 vem. Ah. Caraca. Pera aí que eu vou te encontrar, Natasha. Calma aí. Eu tô no spawn. Ai, eu preciso de ouros. Ouros? Eu tenho só dois. Eu tenho um. Tenho dois. Agora eu tenho quatro. Eu preciso só mais de três pra poder comprar a espadinha. Ai, Jesus. Que a minha. Que a minha. Tu tem uma aí? Tenho. Ah. Cadê? Aqui. Deixa eu botar em... Pega uma de madeira mesmo. E deixa eu pegar mais um... Madeirandinha. Uma coisa aqui pra eu quebrar a cama. Ficarei. Hum, tá. Beleza. Vamos pra qual? O amarelo ou verde? O amarelo eu acho que tá muito forte. O que é isso? Ó, tem... Com três gold dá pra comprar a maçã dourada. E daí, tipo, deixa mais forte. É, eu sei. Mas eu tenho três... Onde é que compra a maçã? Tem que vir aqui... No villager e daí clicar em potions. Potions. Ah. Vai na TNT. Ah, não. Pera aí. Não, é na TNT. É na TNT? Tá. Eu não confundi. É na TNT. Eu comprei uma maçã. Bora. Bora, bora, bora. Pra qual lado que nós vai? Pro meio? Decide. Pode ir. Ah, vamos pra aqui, então. Vamos lá. E o medo? Ai, meu Deus. Vai, Natasha Percureira. Vai lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, cheguei no meio. Tem um verde aqui. Tem um verdinho aqui. Não puga, mouse. Tem um verdinho aqui. Mouse bugou. A maçã e peita. Matei. A Natasha matou pra mim, cara. Vamos pro verde. A Natasha não deu pra mim, não, velho. Aqui, ó. Amarelinha. Ai, ai, ai. Socorro. Pra onde que tu vai? Tu foi pro outro lado? Tô indo aí. Vamos, vamos, vamos. Vem cá. Quer ir pro verde ou quer ir pro amarelo? Vamos pro amarelo agora. Tá, eu vou de sacrifício. Isso aqui. A mesma estratégia. Tu mata e eu quebro. Ai! Eu não tenho o broco. Ai. Aqui, ó. Ai! Quem é que tu me matou? Vou matar no ar. Não. Ai, eu ia matar no ar. Nossa. Eu também queria matar no ar. Tentei dar hit, mas não foi. Ai, Jesus. Tu morreu? Morri. Ai, vamos ter que pegar tudo de novo. Tudo de novo. Eu tô reaprendendo a jogar esse jogo. Porque faz tanto tempo que eu não jogo mais isso aqui. Eu tô viciada. Eu tô com três kills. E você? Nenhuma. Nossa, e eu me achando noob. Acontece. Normal. Ai, vai girando e vai girando nos ourinhos. Giranei. Giranei. Falta três ouros. Sai daqui, carinha. Deixa eu pegar os ouros. E, gente, se o vídeo ficar muito comprido, não liguem-se. Se você assistiu até aqui, parabéns pra você. Já deu 10 minutos de vídeo. Comenta alguma coisa sobre lhamas vermelhas. Pra gente saber que você chegou até... Lhamas vermelhas. Com lógica. Como assim? Tá, peguei aqui. Onde é que tu tá? Tô aqui no lobby. Eu também tô. Tô em cima das coisas vermelhas aqui. Tô vendo se eu consigo comprar aqui o upgrade pra gente, mas não dá. Acho que eu vou lá. Vamos pro verde. Acho que o verde tá mais fácil. Sim, peraí. Só deixa eu pegar uma maçãzinha. Ok. Eu nem comi a maçã que eu comprei. Chas, vamos lá. Chas. Nossa. Natasha, tá podendo. Cadê tu? Que poder esse? Sei lá. Ai, que susto. Eu achei a lasca, hein? Vai na frente. Vai na fé. Tá, então nós vamos pro Grim. 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 Ó, tem o amarelinho aqui, ó. Que eu quero matar. Porque eu tô indignada que eu não mato ninguém. Tá, mata ele. Ah, ele me ignorou e continuou indo. Nossa. Mata, mata, mata. Nossa, tá tudo lagado. Isso, agora vem aqui. Vamos pro verde. Tem um azul lá, impressão minha. Acho que eu tô vendo coisa. Tá vindo a galera aí? Galera, que galera. Acho que era você que ia ficar em um carinho do amarelo. Tá, vem, 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 vem. Vrum, vrum. Onde que você tá? Aqui, mulher. Onde? Ah, é verdade. Aqui, ó. Vamos. Vamos embora. Ai, meu Deus. E o medo? E o medo? A sanzinha. Ai! Ai, vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Não morri. Não morri. Vai, Jamilio. Vinga. Adei. Ufa. Tá, vai lá, vai lá. Tenta coisados. Coisado. Ou tu morreu. Eu tô sem negócio de cama. Ah. Tô sem o picareta, sem negócio de cama. Sem negócio de cama, tô sem lençol aqui, ó. Tô sem lençol. Tô assim. Tá, já me equipei aqui de novo. Ó, tenho dois ouros, se tu quiser. Não, não, obrigada. Tô aqui no... Deixar esses ouros aqui, né? Será que a gente precisa mais tarde? Sim. Ai, eu não sei pra onde eu vou. Pro verde tá difícil, pro amarelo tá difícil. Vamos juntar, Natasha. A gente junta na galera ali e vai... Só vai. Tá, beleza. Ah, tá. Vamos seguir esse carinha aqui. Vamos lá. E o medo... Meu, eu tô horrível no parkour, mano. Eu amo parkour. Tá, um verde foi pra lá, então a gente pode aproveitar e vir pra cá. Ai, meu Deus. Vamos lá. Tá, tu vai pra matar e eu vou pra destruir. Beleza, beleza, beleza. Prazo de efeito. Vem, 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 vem. Tô indo. Foi. Bora, bora. Vamos bem. Vou te defender aqui. Vem quebrar. Ah, a galera aqui tá cheia. Tá cheia de galera. Adeus. Socorro. Ai, seu boi. Eu não sei se eu destruí. Eu destruí? Destruiu? Meu Deus. Ai, morri. Ai, que boa. Eu abri um negócio que não era pra abrir. Eu abri o inventário. Meu Deus. Tá, pelo menos eu destruí. Eu destruí? Aê, boa. Eu nem vi, eu só fui. Eu só fui. Tá com quantas kills, Nath? Quatro. Tô com seis. Nossa, misericórdia. Ela tava com zero até agora. Despertei, né? Desperdou. Acordou a fera. A fera saiu. A fera saiu. Meu Deus. Eu preciso de só um orinho, um orinho. Um orinho. Vem. Até aqui. Ah, obrigada. Nossa, me deu muito até. Nossa. Cadê? Aqui. Pronto, bora. Tô suspeitando que tem alguém na cama. Deixa eu cobrir mais. Agora a gente tem que destruir o do amarelo. Amarelo? É. Tá, mas tem vivos do verde ainda. Tá, vamos lá matar primeiro. Ai, quase. Eu nem pulo. Vira. Vira aqui. Agora vai. Ai, eu não gosto quando o povo passa por cima. É. Nossa, eu tava jogando esses dias, daí tipo, eu fui bem trouxa lá e caí. Tá, vamos pra cá, então. Quer bloco? Não, não precisa. Não precisa. Não precisa. Ai, não. Me mataram. Vem, Ná. Eu morri. Esse negócio pra quebrar. Eu tava quebrando, só que daí eu morri. Triste vida. Tá, desculpa. Mata, 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 mata. Ah, velho. Pode acabar. Mataram. Última hora. Nossa. Comprar uma picareta de diamante. Mas Natasha está rica, gente. Não, não é de diamante ainda, é da de ouro que eu comprei. Não, sei lá do que que eu comprei. Ai, que isso. Tem galera na nossa ilha. Vem, Nath, sai, 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 sai de cima da nossa cama. Sai de cima da nossa cama. Sai de cima da nossa cama. Sai. Sai. Eu brigando aqui com o carinho, né? Tipo, oi, tudo bom? Ai, que raiva. Ele tá com um pulo. Bem feito, trouxa. Foi. Caiu. Olha lá, um verdinho. Olha lá, um verdinho. Vem uma cama. Aqui, aqui, ó. O verdinho tá vindo. É só a gente que tá com cama, Nath. Tá, beleza. Matei. E agora? Agora é só matar mais alguém. Não, mas o... É, tá todo mundo sem cama. Tá todo mundo sem cama. Tem que cuidar da... Da nossa, porque senão os caras matam e viram. Senão a gente não consegue dormir. É, é verdade. Tá ok. Esse é o verdadeiro objetivo do Bad Wars. Ter cama pra dormir. Ter cama pra dormir. Olha lá, ele tá querendo fazer alguma coisa de mal contra nós. Aqui, ó. Tô na portinha do amarelo aqui, mas eu não tenho bloco. Ai, eu também não. E agora? Agora volta. Olha o tiozinho pulou. Caiu na minha frente. Que? Ai. Que isso? Ai, Natasha. Tá, bó... Tá. Vamos pro verde? Tem um no verde vivo. Vamos lá. Tô com cinco esmeraldas aqui. Não sei se dá pra comprar alguma coisa. Dá de comprar... Não sei. Acho que dá de comprar uma espada melhor. Comprar uma espada? Ai, que lixo. Ah, bloco! Ainda bem que eu tenho coisa pra quebrar. Mas dá. Tá cheio das farmas. Vem, vem, vem. Tá vindo aqui? Tá aqui? Tô, tô atrás de você. Cadê ele? Se esconde, eu acho. Ah, mano... Ele tá aí? Não. Deixa eu ver. Ou ele se escondeu, ou ele tá lá na nossa. Ai, que susto. Eu já ia te bater. Ou ele tá ali no negócio de diamante. Eu não sei. Deixa eu comprar as maçãzinhas aqui. Na. Aqui, ó. Pega a metade aqui, ó. Tem três maçãs aqui. Cadê tu? Ai. Cadê tu? Aqui, ó. Dentro da casinha. Da casinha. Da casinha? Ah, oi. Tá aqui. Tá. Tá, a gente tem que só matar. Tem três do Yellow. Então a gente tem que ir lá pro Yellow. Ah. Beleza. Vamos. Laringou. Pega Broco. Ah, eu tenho Broco. Que medo de... Achei de boca. Eu tô sentindo que vão quebrar a nossa cama. Tô sentindo. Eu tô sentindo isso também, cara. Eu tô sentindo. Não é bom. Eu não sei. Não tem... Nós aqui, eu não sei. Não é muito boa essa história. É que eu tô sentindo mesmo que eu. Cadê tu? Vamos, mulher. Visibilite. Nossa, eu tô com 46 ouro. Vai, comprou. Misericórdia. Fazer a festa aqui. Pior que nem tem mais o que comprar. Tá, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos logo. Cadê tu? Peraí que eu tô arrumando o inventário. Vai. Tô te esperando aqui fora. Na pedra da ostentação. Que isso tá invisível, mulher. É, eu comprei uma poçãozinha. Tipo, vai super ajudar com essa armadura, né? É. Tô com speed. Tá, let it go, então. Uh, nossa, tá muito rápida. É que eu comprei poção de speed. Misericórdia, tá indo mais rápido que a minha vida. Ainda mais rápido do... Acho que a gente vai ter que ir lá pelo nosso canto, olha. É, vamos lá. Ah, aqui eu tenho bloco. Vamos pelos blocos. Ah, meu Jesus Cristo. Aqui, mas aí não... Tu tem pra completar? Tem. Tenho. Eles vão tacar bomba, tô sentindo. Ah, eu tô sentindo que vão quebrar a nossa cama já. Eu também, né? Ai, Jesus Cristo. Por incrível que pareça. Vai na fé, vai na fé. Vai, 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 vai. Laringou, laringou, Jamila. Laringou. Calma, calma. Eu jurei que tinha ponte. Calma. Mano, eu ia pular. Juro por Deus. Vai. Vamos. Tem o amarelinho aqui. Já morreu, já morreu. Ô, louco. Cadê os outros? Time Natasha e Jamila, ninguém supera, hein. NatMili. NatMili. Tá, calma. Jamila. Jamila. Tá faltando dois. Onde é que eles estão? Eles estão lá, ó. Ah, lá, ó. Eles vão pra nossa cama. Vai, volta lá. Tá tudo coisado aqui. Vem por aqui, né? Fala ponte. Tá, mas... Tá. Vamos, vamos, vamos. Aliás, eu vou comprar um negócio aqui. Bem boladão aqui. Que é essa bombona aqui, ó. Eu tô sentindo que não vai... Oxi. Ah, qual é? Nossa, erraram bem. Eu errei. Ele tá com um arco. Calma, calma, calma. Ele tá com um arco. Ferrou-se. Ai, meu Deus. Ah, precisa de quatro esmeraldas pra Ender Perler. Ai, meu Deus. Ele vai fazer o outro morrer. Meu Deus. Meu Deus. Vai, taca, 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 bomba. Eu vou, vai, taca, taca, bomba. Bomba. Olha, bomba. Só falta dois. Mas tem mais um além daquele carinha. Ai, não tá aqui em mim. Eu vou comprar um arco. Comprar um arco. Arco? Eu sou ninja nos arcos. Também sou ninja. Só que eu preciso de ouro. Oi? Eu também sou ninja nos arcos. Quando eu aprendi a jogar, só tacando frechinha. As frechas. Vem, vem. Ai, que isso? Aqui, ó. Ai, ai, que isso? Tem gente aqui. Que isso? Vou matar, vou matar, vou matar. Matei. Tô com meio coração. Jamile do céu, cadê você? Natasha, eu morri. Ai, meu Deus. Me perdoa. Ai, então tá criando frecha. Então tá criando frecha. A frecha. Vai pro outro lado. Exatamente o que eu tô tentando fazer isso aqui. Só os tios indo liberar aqui os iron. Nossa, acertei uma frecha nele. Nossa, acertei outra. Nossa, eu tô gaga. Meu Deus. Meu Deus. Tô vendo tudo. Tô vendo tudo. Tô filmando tudo. Aqui, ai. Meu Deus. Meu Deus. Não, 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 não. Eu tô mirando nele, mas não tô conseguindo. Meu Jesus Cristo. Morri no arco? Como assim? Meu Deus, Jamile. Ai, eu tô horrível, Natasha. Perdoa. Quando é que vai acabar os negócios dele? As frechas? É uma hora que tem que acabar. Ai, tá carinhinho. Tá carinhinho. Nossa, o arco dele é muito bom. Deixa eu ver aqui. Nossa, já deu 23 minutos de vídeo. Nossa. Nossa. Ai, não sei se acertei, mas vai. Tá, beleza. Comprei aquela bombinha de novo, sabe? Uhum. Tipo aquela de festa junina. Nossa. Tu tá aqui? Cara, vai. Ah, não. É um carinha. Ah, filha da mãe. Ai, Jesus. Guerra de arco. Ai. Natasha. Natasha versus... Vai, Natasha. Tem dois tacando de frecha nele. Nossa. Foi? Quase. Não, não, não. Ai, Jesus. Perdi ele de vista. Ai, ai, ai. Ele tá me focando aqui. Tá, enquanto eu foco em você, eu vou construir coisa pra ir. Beleza. Você vai dar certo. Ele tá aqui focado em mim. Ai, caí. Essa boca é demais. Essa coisa de construir ponte não é pra mim. Tô falando. Não é pra mim. Vá, não. Não é pra mim. Não, não. Tá, tô aqui. Nossa. Tô rica de novo. Ô, louco. Ela perdeu. Ah. Ganhamos. Ganhamos. Quem matou? Não sei. Não sei. Mas ganhamos. Aê, oê. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais longo da história do canal. Se vocês gostaram, deixe muito, muito, muito like. Então é isso. Um beijão pra todos e fui. Tchau, galera.